Música 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 Sol take 2 Prove o tempo Do sinal de todos os bravos Dizida de olhada Vestida de olhada Vestida de olhada Vitanda de olhada Vestida de olhada E por o 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 Vivo entre seus braços e corrigirão E ver a cantar uma sonrisa Em Brasileira, casinha e bonita Se você tem glória e sempre Canto a ser grana, você E aí, Senhor E se vai de novo E a minha cara aqui é o maestro. É só para mim. Muito bom. Olha, cara, é só para mim. Me encanta como eu bailo. Me encanta como eu bailo. Eu vou fazer isso aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL